Bom, galerinha, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje a gente vai mostrar que eu sei a tabuada pra vocês. É, gente, isso mesmo. O Luquinha tem seis aninhos, tá no primeiro ano, mas desde os três anos ele tem demonstrado-se muito interesse por matemática e gosta muito de conta. Ele sempre pedia, mãe, fala a continha pra mim. Isso com três aninhos, mais ou menos. Aí eu falava, três mais três. Aí eu falava, seis, isso é muito fácil. Aí eu falava, vinte mais vinte. Quarenta, isso é muito fácil. Foi aumentando até chegar em mil. Mil duzentos, não mil duzentos. E aí, assim, ele tem desenvolvido muito bem matemática e hoje ele quer mostrar pra vocês tabuada. Vamos ver, Luquinha? Vamos de cinco, então? Cinco vezes um? Cinco. Cinco vezes dois? Dez. Cinco vezes três? Quinze. Cinco vezes quatro? Vinte. Cinco vezes cinco? Vinte-cinco. Cinco vezes seis? Trinta. Cinco vezes sete? Trinta e cinco. Cinco vezes oito? Quarenta. Cinco vezes nove? Quarenta. Cinco vezes nove? Cinquenta? Cinco vezes oito. Cinco vezes oito? Quarenta? É, e cinco vezes nove? Quarenta e oito. Não, quarenta e cinco? É, cinco vezes dez? Cinquenta. Se você chega em cinco, vai chegar assim, que é pra eu fazer costinha nele, que eu não acostumava. E quatro? Vamos ver de quatro? Vamos ver. Quatro vezes um? Quatro. Quatro vezes dois? Quatro vezes dois? Quatro vezes dois? Quatro vezes dois? Vamos voltar. Quatro vezes dois? Quatro vezes dois? Doze 4 vezes 4 16 4 vezes 5 19 21 Peraí, a última deu 16 19 Olha pra mim A última deu 16 4 vezes 4, 16 4 vezes 5 20 4 vezes 6 20 4 Isso, 4 vezes 7 28 4 vezes 9 Aliás, 4 vezes 8 32 4 vezes 9 Qual que é o resultado da outra vez? 32 Ah, tá, 6 36, né? 4 vezes 10 40 O raciocínio dele é o seguinte Ele pensa o último número que ele falou Dota mais 4, tá? Enfim Vamos ver se você O que mais você sabe? Eu sei a raiz quadrada de alguns números Raiz quadrada de 36 6 6 Por quê? Porque 6 mais 6 Quer dizer, 6 vezes 6 6 vezes 6 6 vezes 6 6 vezes 6 Vezes 6 É Não É 36 E a raiz quadrada de 25? E a raiz quadrada de 25? Por que que é 5? Porque 5 vezes 5 é 25 A raiz quadrada de 4? 4 é 2 6 E a raiz quadrada de 16? 4 A raiz quadrada de 9? 6 Ele tem uma facilidade muito grande em matemática, gente É uma coisa impressionante Então é isso aí Esse é o geniozinho meu Agora a gente vai estudar as outras saboadas? Pra gente depois mostrar pro pessoal a de 9 É o 6 A de 6 Eu acho que é mais difícil Porque você fica somando Ó 6 vezes 1 6 Vezes 2 2 6 vezes 3 O que você fica contando é mais difícil Quando o número é maior Eu vou pegar a conta Eu vou pegar a conta A última vez foi 12 12 com 6 Perdi a conta Perdi a conta? Então Até os 5 ele sabe O número maior Ele já Já tá se confundindo Né Luquinha? Só estudar um pouquinho Aí Depois a gente passa as outras As outras saboadas Tá bom? Ele tava esses dias mexendo Também Olhando potência Ele tem muita coisa em vídeo Acho que ele Como ele gosta Procura Nos vídeos Aí aparece muita coisa Pra ele Assim E aí Ele do nada Chega fazendo cada pergunta Pra mim Que às vezes tem coisa Que nem eu sei responder E ele Tá perguntando Tomara que seja um geniozinho Né Lucas? Geniozinho da matemática Igual a Iaiá Então é isso gente Eu mostrei pra vocês Depois eu vou mostrar pra vocês Umas continhas Ele fazia conta no caderno Contas grandes Pra vocês verem Como que esse garoto meu É super inteligente Né Luquinhas? Aham Então é isso aí Um grande beijo Tchau E? Se inscreve no canal E dê o like E ativa o sininho E as notificações Compartilhe Tchau